Seis meses depois do desaparecimento da advogada Anique Herdi em Petrópolis, um dos acusados confessou hoje que ela foi assassinada. O autor do crime, Lourival Fadiga, que já estava preso pelo suposto sequestro da advogada, afirmou que matou a Anique no mesmo dia em que ela desapareceu. Seis meses depois do desaparecimento, a revelação. A Anique está morta desde o dia 29 de fevereiro. Na verdade, nunca ocorreu um crime de sequestro. A Anique foi morta desde o primeiro dia, desde o dia do seu desaparecimento. A defesa diz que Lourival Correia Fadiga, um dos réus, confessou ter matado a Anique e que pode indicar o local do crime. Onde vai se poder apurar com solar clareza, com o uso de técnicas periciais da polícia científica, vestígios de sangue, material genético, sabendo que o Luminol consegue detectar a presença de sangue até cinco anos depois do fato. Anique de Almeida Herdi, de 54 anos, desapareceu em Petrópolis. O marido dela, Benjamin Cordeiro Herdi, pagou 4 milhões e 600 mil reais cobrados como resgate num suposto sequestro. As investigações mostram que o dinheiro foi usado por Lourival, pela mulher Rebeca e pelos filhos do acusado. Todos estão presos. Os filhos dele, a Maria Luísa e o Henrique e a sua companheira Rebeca, nenhum deles tem qualquer relação com a morte de Anique. Eles apenas tiveram o benefício financeiro, eles jamais fizeram qualquer inspeção sobre a forma e de onde provém a condição financeira que o fatiga postenta. Esse mês, a promotoria juntou à denúncia uma nova prova indicada pela Polícia Civil. Uma troca de mensagens entre Lourival e a mulher Rebeca, 20 dias após o desaparecimento de Anique. Ela escreveu, Os advogados de Lourival, já haviam proposto um acordo de colaboração premiada, mas o Ministério Público não aceitou. Agora, a defesa quer fazer uma outra tentativa. Isso surgiu com um novo elemento. Lourival teria agido sob ordens, mas não revelou quem seria o mandante do crime. Agiu mediante um ano de uma outra pessoa, de muito poder financeiro e de muita influência. Por essa razão, a defesa entende que isso vem dificultando as tratativas no sentido de uma colaboração premiada. A Polícia Civil disse que já concluiu o inquérito e enviou ao Ministério Público. A promotoria afirma que pode até considerar novas provas, mas descartou a possibilidade de uma colaboração premiada.